Vamo, vamo, vamo! Senta aí cachorro! Vai dentro! Rapaz, a garapa tá zedando na Rede Globo! É Brasil, olha só! A garapa zedou! É, o bicho tá pegando na Rede Globo! Olha só o que Nordeskina acaba de falar! A garapa zeda! Vamo viralizar o máximo esse vídeo! A garapa tá zedando! Ninguém quer saber de botar uma propaganda mais! Ninguém quer saber de nada! A garapa tá zedando por lá! Pelo andar da carruagem só vai sobrar o Jardim Nacional! Pelo jeito que eu tô vendo aí, pelo andar da carruagem, esse negocinho de novela! Sério, dessas papagaiadas aí, eu acho que já tá no bico dos urubus! Pelo andar da carruagem só vai sobrar mesmo o Jardim Nacional! De Williabona e Renata Boca Muxa, isso! Oh, vai duro! Oh, vai que judia! Oh, vai Bolsonaro é filho da Guto Saranda! Quando ele dá uma pancada, ele só dá no meio do cacuruto! Bota pra desmanchar! Bota pra desmanchar! Oh, vai duro! E aí? E aí? E aí? Ahahahah Ahahahah